Galera, se já conhece a Play Shop Games, o site tem uma variedade incrível de itens gamers, tá? E claro, com qualidade e garantia reconhecida, hein, jovens? Então não perde tempo, não. Corre lá no link na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E galera, hoje é dia de falar, né, de um dos meses mais incríveis de 2019. Meus amigos, o mês de outubro, sem dúvidas, vai fazer o seu bolso chorar de tanto lançamento épico, hein? E nesse vídeo eu separei os 10 melhores jogos aí, né, do décimo mês do ano. E a melhor parte, galera, é que tem muita coisa da hora, tá? Muitos lançamentos pra todos os gols. Tem jogo de tiro, tem jogo de corrida, aventura, enfim. É muita coisa top pra gente aproveitar e, claro, né, deixar vocês antenados daquilo que realmente vale a pena. Então já fique ligado, porque o vídeo tá recheado de jogo top demais. E tá apenas começando. Pra começar a lista, precisamos falar da grandiosa, né, e nova DLC de Destiny 2, a Shadowkeep. Que traz aí novos pesadelos que surgiram aí das sombras da lua. Invocado aí por visões assustadoras, Eris Morn voltou. Então é óbvio que a gente aí precisa, né, ficar ligadíssimo. E se juntar pra matar todos esses pesadelos aí, né, antes que eles cheguem além da lua. Pra mandar, né, a humanidade de volta à Era das Trevas. Destiny 2 Shadowkeep dá o pontapé inicial de outubro, né, chegando no dia 1º. E a DLC vai ser lançada pro Xbox One, pro PlayStation 4 e pro PC. Chegou a hora da gente falar de uma das grandes promessas de 2019. E claro, né, galera, um dos jogos que, sem dúvidas, já tá na minha lista de aquisição, jovens. É isso mesmo, galera. Eu tô falando de Ghost Recon Breakpoint, que, sinceramente, teve uma mudança espetacular comparado ao universo de Wildlands. Ambientado em um mundo aberto, rico, em fauna e flora, Ghost Recon não só vai trazer, né, combates frenéticos, mas desafios insanos, que pode dificultar muito a nossa jornada. Eu fiz um vídeo explicando absolutamente tudo o que a gente pode encontrar no universo do game. Sobrevivência, né, como que vai ser o online, no que que a história do jogo é baseada e muito mais. Então já aproveita e clica no cartão que aparece pra você na tela agora, que lá você vai ficar por dentro de tudo. Ah, se você não sabe, Ghost Recon Breakpoint chega no PlayStation 4, no Xbox One e no PC a partir do dia 4 de outubro de 2019. O Trine mais completo já criado finalmente tá de volta, hein, galera. O game retorna aí em 2.5D e traz aí à tona, né, aquela aventura brilhante que a franquia sempre trouxe com seus três heróis dessa aventura incrível, né, que, por sinal, é a série de aventura mais vendida no mundo, hein, pois é, galera. Nesse jogo a gente vai ser enviado pra salvar um problemático jovem que é o Príncipe Célios. E durante essa jornada, né, eu nem preciso falar, né, galera, a gente já vai se deparar aí com ambientes e paisagens fantásticas de contos de fadas aí, né, repletos de perigos como a gente sempre encontrou na série Trine. Uma coisa interessante, galera, é que o Príncipe Célio, ele tem sonhos intensamente sombrios. E sabe qual que é o maior problema disso? É que os sonhos dele podem se tornar realidade e começar a gerar aí uns montes de monstros cabulosos, né, que podem causar um estrago enorme. Então, pra isso, a gente precisa encontrar ele o mais rápido possível e evitar essa catástrofe insana. Trine 4 chega no PlayStation 4, no Xbox One, no Nintendo Switch e no PC no dia 8 de outubro de 2019. Eu não posso controlá-los. O que se ele magica cada noite de cada criatura em essas forças? O que se o Célio manages a conjurar todos os nossos sonhos? Vamos ver quais outros sonhos os três de vocês escutam em seus corpos. Os seus sonhos certamente se tornaram escuro. Os heróis estão certos. Eu tenho que parar de correr. E eu já falei muito sobre Concrete Genian em vários top 10 aqui do canal, hein, galera. E sinceramente, esse aqui é um tipo de jogo que me chamou muito a atenção, né, pela imersiva criatividade que a gente pode ter no game. Aqui a gente vai controlar o personagem Ash. E Ash, né, é um garoto que tem bastante problemas durante a vida, mas que felizmente ele consegue esquecer isso quando ele cria os seus desenhos. E a cidade de Denska é uma cidade aí muito apagada, né, muito acinzentada e com uma aparência morta. E com isso, ele então decide começar a dar, né, vida aos muros de Denska, pintando e desenhando eles pra deixar a cidade mais vívida. O problema, galera, é que Ash sofre bullying, né, e muitos valentões aí acabam tirando sarro dele de várias maneiras. A questão é, será que a gente vai conseguir superar esses malditos valentões, né, e dar vida à cidade? Bom, a gente vai descobrir isso no dia 8 de outubro também desse ano, exclusivamente pra Playstation 4. Agora é hora da gente falar de velocidade, hein, galera. De simulação, pra ser mais exato, né, daqueles equilíbrios perfeitos, além de riscos e recompensas pra todos os tipos de corredores. Pois é, galera, a gente tá falando de Greed, que finalmente tá de volta, né, mais lindo do que nunca. E traz com ele aí um manuseio incrivelmente responsivo. E o game promete aí agradar tanto os jogadores casuais, né, que adoram o estilo arcade, quanto os principais jogadores de simulação. Além disso, galera, o game conta aí com danos realistas que podem afetar tanto o desempenho e o manuseio do carro. E uma coisa interessante que é o seguinte, se você ficar batendo, né, ou tendo muito contato físico com outro corredor, esse outro corredor vai fazer de tudo pra se vingar de você antes da corrida chegar ao fim, certo? Então fique muito ligado, não enguiça com os pilotos, não, que isso pode dar uma grande merda. Greed é um game que chega tanto no Playstation 4 como no Xbox One. E sim, galera, você vai poder jogar ele a partir do dia 11 de outubro desse ano. Nesse MMO de sobrevivência nômade, o mundo tá completamente em decadência. Last Oasis é um game bastante diferente daquilo que a gente costuma ver. E por alguns momentos, né, me lembra muito um filme chamado Máquinas Mortais. Pra quem já assistiu, vai me entender melhor. Aqui basicamente é sobrevivência, né, galera. A gente precisa construir, né, bases móveis ambulantes e viajar por novas terras pra tentar descobrir novos recursos e matéria-prima. Além do mais, a gente pode criar o nosso clã, né, e lutar por algum território. E uma coisa que o jogador precisa ficar muito ligado é que os recursos aqui no game esgotam muito rápido, tá? Então já prepara a espada e bora tentar dominar, né, e negociar com outros aventureiros pra gente permanecer vivo. Last Oasis é um game que vai ser lançado no dia 10 de outubro desse ano. E até onde eu sei, galera, o game é exclusivo pra PC. Uma coisa que eu e você, né, e todos nós precisamos saber sobre medo. É que não como a gente enfrenta eles, mas sim como a gente vai tentar sobreviver quando eles vierem. Chernobylite é uma experiência de terror, de ficção científica, né, de sobrevivência, galera. Que mistura aí a exploração de um mundo perturbador com combates desafiadores. Uma criação única e uma narrativa não linear. A nossa missão nesse jogo bastante promissor de terror, galera, é tentar sobreviver, né, e revelar os segredos distorcidos de Chernobyl. Esse é mais um jogo que achei bastante interessante de a gente conferir, e claro, lançando eu trago o início de gameplay aqui no canal pra vocês, e quem sabe pode até virar uma série, né. Só depende de vocês, jovens. Chernobylite chega no dia 16 de outubro, exclusivamente pra PC, até onde eu sei no momento. Chernobyl, ele me levou tudo de mim. Tudo de mim, mas minha vida. Agora, ele voltou. Falando em jogos de terror cabulosos, Infliction, sem dúvida, faz parte deles, hein, galera. E ele chega no mês de outubro também, pra ser mais específico, no dia 18, somente no PC. Infliction é um pesadelo interativo, né, que traz uma exploração e uma escuridão horrível que pode estar mais próxima do jogador do que ele imagina. O jogo tem bastante semelhanças com o PT Silent Hills, principalmente na sua questão de puzzles e tal, e a gente precisa explorar, né, e tentar descobrir acontecimentos bizarros sobre uma família que um dia foi feliz, mas infelizmente não mais. Lendo cartas e jornais, ouvindo mensagens de voz, né, e juntando pistas, a gente vai à luta pra entender tudo isso e o porquê desses terríveis eventos terem chegados até aqui. A minha aposta nunca foi tão alta, né, e por muito tempo não tem me deixado com hype arrepiante e ansioso, como agora com Call of Duty Modern Warfare, hein, galera. Finalmente o jogo voltou, né, do jeito que não só eu, como muitos outros milhões de jogadores queriam. Envolvendo os fãs aí em uma narrativa incrivelmente crua e corajosa, o game volta com gráficos, iluminações e cenários de guerra que vão fazer os nossos corações baterem mais forte. Desenvolvido pelo mesmo estúdio que começou tudo, né, a Infinity Ward oferece aí uma recriação épica daquela icônica série Modern Warfare que a gente tanto ama. Eu fiz dois vídeos aqui no canal a respeito da beta aberta, tá, galera, e lá eu mostrei um pouco da gameplay, dos modos disponíveis no jogo até agora. E sim, jovens, esse jogo já tá adquirido sem dúvidas. É só esperar o grande dia 25 de outubro pra gente colocar as mãos nessa obra de arte incrível que chega no Playstation 4, no Xbox One e no PC também. E pra finalizar essa lista grandiosa, galera, a gente não poderia esquecer, né, de The All The Worlds, um RPG mega promissor de ficção científica, né, jogado em primeira pessoa e que, por sinal, é da mesma produtora de Fallout New Vegas. Aqui no game a gente acorda, né, da hibernação de um navio colonizador que foi perdido em trânsito em Halcyon, que é uma colônia, né, mais distante da Terra, localizada aí especificamente na borda da galáxia. À medida que o jogador explora esses colfins mais distantes do espaço, ele vai se deparar com muitas outras facções, né, disputando o poder. E o personagem que você decidir se tornar vai determinar drasticamente como vai ser o desenrolar dessa história, né, que basicamente falando, vai ser dirigida por você mesmo, ou seja, as suas decisões vão afetar muito o destino do game, tá. The All The Worlds chega também no dia 25 de outubro desse ano, E pra você que tem Playstation 4, Xbox One no PC, relaxa, jovem, ele vai sair pra todas essas plataformas. Prove yourself through our career development program. Sharpen your reflexes. Strengthen your muscles. Então é isso, jovens, eu espero que vocês tenham gostado da lista, né, e claro, o mês de outubro tem muito mais jogo da hora, como por exemplo, né, o The Witcher 3 e o Overwatch, que são dois jogos que vão chegar também no Nintendo Switch esse mês, hein. E se você quiser ficar ainda mais antenado sobre jogos, já se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nada. Tem alguma recomendação por aí, jovem? Deixa no comentário aqui também pra gente ficar antenado sobre os grandes lançamentos, não só de 2019, né, mas no mês de outubro também. Bem, gostou do vídeo? Então já senta o dedão no like aí pra ajudar no crescimento e na divulgação do canal. Um grande abraço, tudo de bom sempre e um fim de semana bastante produtivo pra todos nós. Um grande abraço, tudo de bom sempre e um fim de semana.